Ah, ok, 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 agora, ok. Aqui da reforma a grande abandonador. Oh, ok, agora, ok, agora, ok, agora, ok, agora, ok, agora, ok, agora, practices entre os seus hermos e est Gasinha, Amém. 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 Feliz dia a você, Elisabeth! Atchum! Bravo, bravo, bravo! Muito obrigado! Obrigado todo mundo! Eu estou só! Eu estou só! Cut! Feliz dia a todos! Lorwei Transcrição Dica Erte Terce